Ninguém vai ficar parado Quero ver mexer futuro Balançar que é uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, oi, oi Oi, 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 oi É pra quebrar Cultura, vamos dançar Cultura, oi, oi, oi Oi, 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 oi Seja morena ou loira Vem balançar Cultura, oi, oi, oi A lua vai na trinta A flama arriba Cultura, oi, oi Dá� mediaVER Danza to do duro No descanse ahora Que é mozorra Move a cabeça Danza to do duro La maná arriba Cultura, da mediaver Danza to do duro No descanse ahorra Que é mozorra Que é mozorra Moza a cabeça Danza to do duro